Aí, galera, já de cara na vitrine, tô surpreendido aqui, ó. FC 25, é o grande lançamento, tá com a bolinha preta ali, ó. Bolinha preta, depois eu explico pra vocês o que que é. Os controlezinhos tem, hein, cara? Controle bonito, hein? 499 cada controle. A Aiva, comentem aí, a Aiva voltando. A Aiva querendo voltar com força. Porra, galera, já tava indo embora da loja americana, me deparei com esse paredão de Pringles aqui, ó. Saindo das lojas americanas mais uma vez, com uma caçada concretizada com sucesso. Olá, meus amigos do canal Saudapixel, como é que vocês vão? Espero que bem sempre. Não vou perder tempo por aqui, porque já rolou uma caçada de varejistas. Eu tava na hora do almoço, resolvi dar uma escapada pra dar uma olhada. Tem lançamento, tem jogo em promoção. Então deixa o like, compartilha, se inscreve em Saudapixel Games e Recordações. Dá uma hypada nesse vídeo, que eu vou mostrar tudo pra vocês. Vocês querem saber como é que foi essa caçada de varejistas? Mais uma, eu atualizando vocês aí do que tá acontecendo no mundo das lojas americanas e das varejistas em geral. Deixa o like aí que eu vou mostrar agora. Tamo junto. Aí, galera, já de cara na vitrine, tô surpreendido aqui, ó. Surpreso, jogo UFC 25, ó. 379,99. 380 reais, né? Imperdível. Olha aqui, vou chegar mais perto aqui na vitrine aqui. Aí, chegou, chegou o cara, ó. UFC 25 e aí, UFC 25. Lançamento por apenas 380. Você já me diz aí se você pagaria. Tem aqui os videogames também. Vamos lá dentro ver como é que tá lá dentro a situação. FC 25, hein? Só 380 pila. Preço de um Xbox 360, aí, ó. Vamos lá dentro, vamos lá dentro. Aqui, ó. Vou mostrar o que tem nessa loja aqui e os valores aqui. Tem misturado Switch, Playstation 5, PS4. Já começa aqui com Switch, Príncipe da Persia saindo 240. Isso é um jogo legal, gente. Princess, Pitch Showtime 350. Mario vs Donkey Kong 350. Persona 250, tá? Aqui, o Star Wars Outlaws, que é um lançamento. 370. Faz o preço do FIFA, né? Monster Jam, 299. Ó, Monster Jam. Tem aqui o Dragon's Dogma 2, 320. Spider-Man 2, 280. Tekken 280. Avatar, 260. Eu não tenho vontade de jogar esse Avatar, mas ainda tá. Esse aqui eu tô esperando baixar mais, ó. Esse aqui eu não zerei ainda o parte 2 do Last of Us. Tá 200. Tem aqui o Esquadrão Suicida, pra mim tá caro ainda. 240. Vamos descer um pouquinho, vamos descer um pouquinho. Ó, descendo tem esse The Crew, né? The Crew Model Fast 320. FC 25, é o grande lançamento. Tá com a bolinha preta ali, ó. Bolinha preta, depois eu explico pra vocês o que que é. Só a bolinha preta aí. 380, né? Por apenas 380. Caro pra caramba. O FC 5, 320. O Mortal, né? Que eu tive aquele aviso que ia baixar, também não baixou. 320. 220. Naruto 230. Ascensão do Ronin aqui, 280. Precinho. Ainda tá salgado, hein? Essa ascensão do Ronin aí. Mas é um jogo bacana. Aqui, descendo mais. Final Fantasy. Final Fantasy 7 aqui. Rebirth também. 350. 250. 260. School and Bonus, 260. Payday 3 também. Isso aqui já era. Ninguém tá jogando mais de Payday. Payday era um legal nesse jogo aqui. 200 reais. Tá? E descendo aqui, tem Fórmula 1. Tem o Hell Divor, tá? Jogos que eu tinha mostrado anteriormente. Mas eu gostei. Foi do valor de um jogo aqui, ó. Quer ver só? Joguinho legal pra jogar aqui, ó. Cadê ele? Cadê ele? Eu acho que é esse aqui, ó. Mas do Play 5, eu acho que ele abaixou bem aqui. De PS5, ó. 169, o 2K24. Acho que eu vou levar esse PS5 aqui, hein? Esse WWE 2K24, né? Vim aqui pra ver se de repente já tinha um Silent Hill ou alguma coisa parecida. Mas o FIFA 25. Eles chamam de FIFA, mas não é FIFA. E EFC 25, tá? Bandeira preta, 380. Vou dar um corte aqui, daqui a pouco eu mostro que tem de acessório. Aí, ó. Ó, aqui do outro lado, ó. Quem fala que não tem nada ainda de Xbox aí. Os controlezinhos tem, hein, cara? Controle bonito, hein? 499 cada controle. Aqui já é 449, e aqui 499 que é colorido. Esse aqui é de Xbox. Aqui já são os de Play 5. 499 cada um. Ó, camuflado. Tem esse aqui que é bem bonito, esse purple. Tem o rosa. Fica amiga pegar um joguinho aqui pra mim. Pra levar. Aqui. Não, amigo. Eu vou levar esse aqui, ó. Esse de luta aqui, ó. 169. Eu acho que é o mais barato que tem, não é? Dos do Play 5, eu acho que é o mais barato, né? Ó, o Pulse Elite. Play 5, é. Pulse Elite camuflado, 599. Engraçado. Ah, esse aqui é o Pulse Elite, esse aqui não é o Elite. Esse aqui é o Pulse 3D. É o primeiro modelo, tá? Controlezinho do Nintendo Switch aqui, 380. Aqui já é outro aparelho. Switch OLED, 2800. Switch comum, edição Smash Bros, 2700. Bonito esse aqui. Pegou aqui pra mim. Posso só mostrar ele aqui? Ó, jogo em questão que eu vou estar levando. WWE 2K24. De luta. Brincar um pouquinho. Esse aqui confirmou... Esse aqui também. Esse tá quanto? 169. Ah, 169, né? São Hell Divers, não é isso? Vamos levar essa luta aqui. Esse aí eu acho que... Crianças adaptar é difícil. Levar esse. Aqui, terminei de pagar o jogo aqui. Isso aqui é uma curiosidade, ó. TV da Aiva. Aqui, ó. A Aiva tá voltando com força pro país, cara. A Aiva tá tentando voltar aí com os produtos mais modernos. A TV 32, Smart de Aiva. 1099, preço bom. Televisão de 32, Smart, né? A Aiva. Comentem aí a Aiva voltando. A Aiva querendo voltar com força. Tenho visto algumas propagandas da Aiva aí no YouTube e tudo. Olha a telinha da Aiva aí, ó. 1.100 prato, 32, top. Porra, galera, já tava indo embora da loja americana e me deparei com esse paredão de Pringles aqui, ó. Caraca, comenta aí agora o seu sabor preferido. Tô ganhando nada pra fazer propaganda da Pringles, não, hein? Mas eu acho que eu vou levar uma dessa aqui de creme de cebola que eu me amarro, cara. Ih, amassada? Amassada? Não, aí não. Levar uma creme de cebola dessa aqui, vai ser bom pra jogar esse joguinho mais tarde. Será que tem alguma coisa pra beber? Vamos ver. Olha aí, galera, as bebidinhas, ó. Tem Heineken, tem Bax, Sparta, cervejinhas interessantes, isso aí, ó. Patagonia, acho que eu vou levar uma Patagoniazinha, ó. Vou uma Heinekenzinha, duas Heinekenzinhas de leve pra comer com essa Pringles aqui. Vou pegar ali. Agora sim. É, galera. Saindo das lojas americanas mais uma vez, com uma caçada concretizada com sucesso. Vamos lá do carro trocar uma ideia. Tamo junto. E é isso, meus amigos do canal Saudapixel. Obrigado por ter assistido a mais uma caçada de varejistas de lojas americanas. A gente deixando vocês atualizados do que tá acontecendo, fazendo aquisições. Vocês viram que pelo preço da Amazon até valeu. Esse aqui entrou em promoção e eu arrematei logo um pra mim, né? Eu curto esse tipo de jogo aqui, vai ficar na coleção. A gente também mostrando lançamentos, né? O EA FC 25 lá, né? Um jogo que nosso país consome muito jogo de futebol. Então, lançamento que mexe muito com o mundo das varejistas, principalmente aqui no nosso país. Tá? Vocês viram? Eu quero que vocês comentem sobre o preço, se vocês pagariam. Eu, infelizmente, não curto mais FIFA como antigamente. Eu mantenho sempre um antigo ali pra brincar, como vai um primo em casa e tudo. Até falei sobre isso já em caçadas anteriores. Mas meter 380 assim, não. Não, senhor. Prefiro esperar pra pegar o Silent Hill com isso aí, que vai sair ainda bem mais barato. Um jogo bem mais justo, bem mais honesto do que uma cópia como tem sido o EA FC, infelizmente. Esse aqui eu vou guardar lá, mas fiquem por aí, tá? Porque eu vou abrir em casa, fazer um unboxing rápido e espetar lá no Play 5 pra gente ver rodar um pouquinho isso aqui e finalizar o nosso vídeo. E aí, comentem. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, eu gostaria de saber também se esse tipo de vídeo ajuda, tá? Vocês nas caçadas de vocês e nas regiões de vocês. Tamo junto, vamos lá em casa abrir esse cara aqui. Valeu! Salda Pixel, você tem que parar de se meter nessas confusões Na feira do rolo, compra um tapicol de um DVD do Pelé Ou acha super metroid dentro do tênis Me surralou promas americanas quando teve promoção Vou levar tudo ou chama o gerente então Fez a limpa no porto frio que o pinguim congelou Esquivando dos exprumiados a preço de luxo A caçada é o mais raro a preço de lixo Salda Pixel, você tem que parar de se meter nessas confusões Lembra das batalhas contra a feira do rolo? Todo dia era uma luta contra o tubo é mentiroso Atenção 300, temos uma guerra pela frente Eu, Max, Cax, Cadu, Dover, Power, mais 297